Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou Frederico Olive, está no ar mais um programa Foco Agromarketing, toda sexta-feira, 9h30 da manhã, eu estou aqui com vocês trazendo as últimas informações de máquinas agrícolas, suas tecnologias, inovações e também temas da sustentabilidade para o agronegócio. E nesta segunda edição de Foco Agromarketing, destaque para o dia de campo que a FEMT realizou em passo fundo no Rio Grande do Sul, apresentando todas as suas tecnologias, inauguração de uma nova revenda para a região sul do Brasil e um grande lançamento que o jornalista Vinícius Rocha, com o apoio do cinegrafista Eduardo dos Santos, traz em grande reportagem e você acompanha comigo logo mais. Tem também uma reportagem que eu realizei para a Maceifegson, onde eu acompanhei a visita dos ex-colaboradores da Maceifegson, os legendários. A visita foi lá em Mogi das Cruzes, na fábrica da ACO, uma das fábricas mais antigas da ACO no Brasil e a gente ficou muito feliz trazendo aí toda a emoção do reencontro desses grandes amigos que se juntam há 37 anos para relembrar os bons momentos da fabricação de máquinas agrícolas aqui no Brasil. E hoje tem também uma reportagem de uma visita que eu realizei às instalações da Netafim do Brasil. A Netafim, empresa israelense de irrigação localizada, que está no Brasil trazendo as suas tecnologias para o produtor ser mais produtivo e eficiente, utilizando a água no processo e você vai saber como que são fabricados os equipamentos da Netafim e quais são as inovações que essa empresa está trazendo para a agricultura brasileira. No dia 23 de fevereiro, Foco Agromarketing acompanhou em passo fundo, no Rio Grande do Sul, a inauguração de mais uma revenda da FENT no Brasil. A FENT, empresa alemã de máquinas agrícolas, trazendo suas grandes tecnologias para a produção agrícola brasileira. Quem acompanhou tudo isso foi o Vinícius Rocha com o cinegrafista Eduardo dos Santos, no evento Arena FENT. Veja aí. Quando a gente une história, tradição e amor pelo agro, o resultado é sempre positivo. Assim nasce a nova revenda da FENT no sul do país. A Razeira dedicou todo o seu esforço para a construção de uma concessionária modelo, para receber em grande estilo a marca FENT. Com um prédio de 9.500 metros quadrados, entre showroom e galpão moderno para receber as máquinas, se torna referência na região sul do país. Hoje a gente construiu essa loja aqui de 9.500 metros quadrados, cara. Mas principalmente o que a gente pensou nela não foi a beleza, mas sim a funcionalidade da loja para poder atender bem o produtor da ponta. Esta é a primeira de uma série de revendas que fazem parte do plano de expansão da FENT no sul brasileiro. As novidades, num período de dois anos, serão muitas. São novas lojas cobrindo todos os estados aqui do Rio Grande do Sul, começando aqui por Passo Fundo e também uma nova linha de produtos focada nesse perfil de agricultores entregando produtividade, alta performance, o que tem de mais alto em tecnologia e inovação para os agricultores aqui da região. E completando a festa de inauguração, a FENT apresentou uma novidade para o sul do Brasil. Um combo de máquinas ideal para o solo desta região. E aqui está um dos combos mais esperados, principalmente para produtores aqui da região sul do país, que são médias propriedades, porque eles precisavam de produtos assim e a FENT trouxe. O Luiz está aqui comigo e vai explicar para a gente um pouquinho desse combo suplantar. O que é o combo suplantar e quais são os seus elementos? O combo suplantar hoje é composto pelo Trator 700 Vario geração 7 e é a nossa Momentum de 18 a 24 linhas. Agora, o Trator, ele é um lançamento no Brasil? O Trator é um lançamento no Brasil. Estamos aqui com essa honra de fazer aqui na região sul, na Razeira. E esse Trator realmente é adequado para essa região? Bom, basicamente o conceito da Momentum, a gente está expandindo a família. Então hoje a gente teria Momentum 30 e 40 no mercado e a gente vem expandindo a família FENT de 18, com modelos de 18, 20, 22 e 24 linhas. O grande diferencial dela é que ela traz toda a tecnologia embarcada da família Momentum. Então, full precision plant com Delta Force, o V7, o V-Drive. E além disso, chassi flexível com o Smart Frame e o Way Transfer é a grande novidade da jogada. Então a gente, com o Way Transfer, garante uma melhor plantabilidade, principalmente em regiões dobradas, que vai garantir uma distribuição da carga, visto que ela é uma máquina de caixas centrais. Então a gente garante essa distribuição de carga ao longo do chassi, melhorando então a emergência das plantas. E ainda pensando também na necessidade, nos anseios do nosso cliente, a gente trouxe um lugar preparado para inoculante na máquina. Então, complementando aí com chave de ouro esses três grandes diferenciais da máquina. Com tantas inovações destinadas a esta região do Brasil, quem ganha são os produtores. É um conjunto que vai caber muito bem para o médio e para o grande produtor. A atender um nicho de mercado bem diferenciado. Para nós produtores rurais aqui da região, a chegada de um conjunto desenvolvido e pensado para o solo gaúcho, acho que é um marco tecnológico do equipamento que tende a entregar para o produtor rural muito mais resultado, né? Do que talvez as máquinas que vieram oriundas de projetos não desenvolvidos aqui na região. Acho que a marca Fenda acaba sendo muito feliz em usar engenharia com agronomia perto do produtor rural. Isso vai impactar muito em resultados que vão trazer produtividade e alta rentabilidade para o campo. O vice-presidente da Fendt atesta a qualidade da marca e também ressalta a importância do lançamento para produtores de médio porte. Bom, nós temos aqui na região um potencial aqui no Rio Grande do Sul muito forte. A agricultura, ela praticamente, ela nasceu aqui no Rio Grande do Sul, do Brasil. Então, para nós, é muito importante estarmos presentes e presentes com o Razeira, também como agricultor. Conhece muito bem essa região. E a gente aqui tem a oportunidade hoje de ter uma apresentação de todo o nosso portfólio conjugado com a inauguração. Então, é justamente esses pontos que é trazer o valor da marca, mostrando quais são os benefícios que cada um dos equipamentos realmente trazem, o trator, a colheitadeira, a plantadeira e o pulverizador, para que a gente possa realmente mostrar o que temos de benefícios aos nossos agricultores. Para mais informações, acesse aco.com e acompanhe os últimos lançamentos da Fendt para a produção agrícola brasileira e também onde estão espalhados os seus pontos de venda pelo Brasil, tá certo? E eu queria também trazer aqui em destaque Foco Agromarketing para que você acompanhe as nossas redes sociais. Inscreva-se nos nossos canais e faça parte dessa grande comunidade de máquinas agrícolas, inovações e sustentabilidade. E quem apoia essa nossa produção é a Risa Sementes, que produz sementes de braquiária de alta eficiência e germinação. Veja. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes semeando o agronegócio do futuro. Temos o apoio também da Lotus Biosoluções e os seus organominerais para a produção agrícola brasileira. Você quer maior enraizamento e nodulação para suas lavouras? Solo descompactado com mais fertilidade? Com o fertilizante orgânico Lotus Premium você consegue um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. E voltando com o Foco Agromarketing, eu convido você a acompanhar agora uma reportagem que eu realizei em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, numa das fábricas da ACO, onde se produzem tratores da Massa e Ferguson. Neste dia eu acompanhei a visita dos Legendários. Os Legendários é um grupo de ex-colaboradores, amigos, que se encontram há 37 anos para relembrar os bons momentos da fabricação de máquinas agrícolas no Brasil. E você acompanha essa reportagem comigo agora. Olá, hoje é 26 de janeiro de 2024 e nós estamos aqui em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, numa das fábricas da ACO. A ACO que fabrica tratores da Massa e Ferguson. E a Massa e Ferguson hoje promovendo um dia muito especial. Um grupo de ex-funcionários, os legendários da Massa e Ferguson, estão se reunindo pela primeira vez em 2024 aqui nesta fábrica. É um momento muito bacana porque são cerca de 40 ex-funcionários, ex-colaboradores, mais amigos, que se reúnem há 37 anos para relembrar os seus momentos na produção de máquinas agrícolas aqui no Brasil. E nós viemos acompanhar isso tudo de perto e vamos contar tudo o que aconteceu nesse dia incrível aqui neste vídeo. Uma honra, acho que para todos nós aqui, ter esse dia de, entre aspas, de reconhecimento por um trabalho executado com raça. Estamos em estado de graça, estamos em êxtase aqui, estado de graça. Vê-los chegar aqui e se deparar com as novas máquinas, com as novas tecnologias, o brilho nos olhos e toda a alegria desse grupo foi algo, uma sensação muito bacana, muito positiva para nós. No fim de semana, o Zilbo, encontrei com ele num shopping, ele falou, vamos tomar um shopping com a turma. Alguns dias depois, ele disse, olha, eu já tenho 17 pessoas aqui, né, para levar para esse encontro. Falei, olha, então nós já somos em 38, 40 pessoas, né, e rapidamente nós estávamos falando em 115 pessoas. E esse grupo foi crescendo e as pessoas gostavam dessa convivência, pelo menos uma vez por ano, se encontrar, e eu e meu marido na época era viva, ainda nós participávamos de alguns encontros, temos fotos dessa época e recentemente, o último encontro foi em setembro, nós fizemos esse almoço, foram em torno aí de umas 90, 100 pessoas e foi criado um grupo de WhatsApp, né, um grupo acompanhando a tecnologia e o pessoal no WhatsApp começou a trocar mensagens, olha, você lembra aquela história do trator que pegou fogo no Iraque, a gente apagou com areia e tal, e o pessoal rindo e um complementar, eu falei, gente, isso dá um livro. Eu falei, tá bom, vamos fazer o livro. Depois, quando juntou com a ideia da Fernanda, né, da Massa e também participada, a gente fazer a visita, eu falei, ótimo, aí estamos unindo os esforços aí para realmente deixar essa história registrada, que ela merece, né. Bom, e agora, devidamente equipados com o EPI de segurança, o grupo dos legendários vai fazer a visita à planta aqui da Arco de Mogi das Cruzes. O que me marcou foi o respeito ao ser humano, uma empresa humanizada, acredito que a mais humanizada que eu conheci até então, onde as pessoas podiam ser o que elas eram, né, uma empresa que dava oportunidade e eu tive esse privilégio. Eu acho que a gente conseguiu criar algo que não é comum, que eu diria assim, vínculo entre as pessoas. Então, nós conseguimos essa integração, nós conseguimos estabelecer esse vínculo e acho que nós criamos algo que é muito importante, né, que existe, que é chamada amizade. Então, nós temos amizade, sabe, a gente se gosta, a gente se comunica, a gente se vê todos os anos, a gente se fala pelas mídias, então é algo que realmente a minha filha, quando ela conversa comigo, ela fala, mãe, eu nunca vi um grupo tão alegre e tão feliz como esse de você. De fato, é muito importante isso, né, essa união que nós vimos no grupo, né, o interesse em querer conhecer a sala onde trabalhou, o ambiente que frequentou por tantos anos, né, e ver isso tudo se transformando e chegando nisso que é hoje aqui em Mogi das Cruzes. A Massey é uma família, é um pessoal assim que a gente se lembra, a gente não acredita que está todo mundo de cabelo branco, a gente não acredita que já somos avós, que já passamos nessa fase, mas gente, é tudo muito bom. Nós estamos aqui hoje por isso, pelo prazer de estarmos junto. Vida longa para os legendários, né, ela já é longa e ela será longa. Mesmo dos nossos amigos, que não estão presentes fisicamente aqui agora, mas eles estão presentes em nossos corações. Então, o tempo todo, a gente também se comunica de uma outra maneira. Mas é isso, né, os legendários, eles são e serão eternos. Que bacana, não é mesmo? 37 anos se reencontrando e cheio de história esse grupo, os legendários. Se você quiser rever essa reportagem e outras edições aqui de Foco Agromarketing, acompanhe as nossas redes sociais, inscrevam-se e faça parte dessa comunidade de tecnologia, inovação e sustentabilidade. Tá certo? E para encerrar essa segunda edição de Foco Agromarketing aqui no Notícias Agrícolas, tem uma reportagem que eu realizei em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde eu visitei as instalações da Netafim do Brasil. A Netafim, empresa israelense especializada em irrigação localizada, trazendo mais produtividade e também maior eficiência à agricultura. Tá certo? Então, acompanhe. E para ter mais conhecimento sobre o desenvolvimento das inovações para irrigação localizada no Brasil, nós viemos aqui à sede da Netafim e eu estou na companhia do CEO da Netafim para o Mercosul, Ricardo Almeida, ele que vai fazer uma apresentação aqui para nós dessa unidade localizada aqui em Ribeirão Preto. Obrigado pela recepção, Ricardo. Vamos lá? Obrigado. Vamos lá, então. Vamos lá. E aqui na recepção da sede da Netafim no Brasil, a gente tem uma linha do tempo, né, Ricardo? Aqui a gente demonstra 30 anos da empresa no país. 30 anos e toda a sua conexão, investimentos nas diferentes culturas desde o ano 2000, onde a gente construiu essa fábrica. Aqui está tudo aqui na tela, em uma imagem. E o que a gente percebe aqui nessa demonstração, que a cana-de-açúcar é um segmento importante para a empresa e a gente vem evoluindo, então, até chegarmos agora em 2021, onde a Netafim tem uma aposta bastante importante na área de grãos. fazer as áreas de produção de grãos milho e soja, principalmente, a dobrar a sua área de produção, é possível? É possível, é possível, é possível. Mas incrementar, com certeza, e trazer mais retorno para o produto. Aqui nesse quadro, a gente tem uma demonstração do que é exatamente a irrigação localizada. Netafim, em embraico, quer dizer gota d'água. E a gente vê ali no quadro a gotinha de água caindo próximo à planta. E nós temos também a irrigação subterrânea, que vai levar a água ou a ferta de irrigação diretamente para a raiz. E aqui na linha de produção da sede da Netafim no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, inteiro de São Paulo, a gente observa a construção desses tubos de irrigação. São milhares e milhares de quilômetros produzidos todos os dias para levar mais eficiência, produtividade e também uma agricultura cada vez mais sustentável, com menos consumo de água. É isso que é importante nesse sistema de irrigação localizada que a Netafim desenvolve para a produção brasileira. E com a demanda dos agricultores brasileiros por sistemas de irrigação, evolui também as vendas de produtos da Netafim. Aqui esse armazém acabou de ser inaugurado, aqui ficam armazenados os produtos que a Netafim produz no Brasil, também para a América do Sul. E a gente observa que essa evolução, ela continua. Aqui ao lado, um novo armazém já vai ganhando corpo e está prestes a ser inaugurado. Bom, Ricardo, você falava das novas gerações, né? Que estão aderindo cada vez mais ao sistema, porque são, vamos assim, essa geração que está muito ligada à tecnologia, né? E aí você tem aqui essa logomarca da Netafim, orgulhosamente irrigante. Isso traz um sentimento sempre de mais força, né? Sentimento de pertencer, a gente colocou essa campanha no ar faz uns dois anos, justamente com o objetivo de trazer esse orgulho que o irrigante sente e conectar ele com a irrigação. Então esse é o objetivo e é uma campanha para todos, para o mercado, não é uma campanha da Netafim. Quer ter mais informações sobre a Netafim? Acesse o site netafim.com.br. Ou quer rever essa reportagem? Acesse Foco Agromarketing em nossas redes sociais. Na sexta-feira que vem, estamos de volta, Foco Agromarketing, notícias agrícolas. Até lá.